Agora, você tá falando aí, vocês estão zoando o bar de Orlando? Ah, não, eu não tô zoando, não. Vocês estão zoando o bar de Orlando, mas você também já se ferrou em Miami, né? Muito. Não, Miami, gente. Não vem falar que sou só eu, não, ó. Ó você também, Miami, que eu sei. Não, ó, fica aqui um comunicado. Custou um milhão a zoeira dele? Escolha, tá ficando cala a boca, hein? Tô conversando com o amigo Giovanni aqui. Eu tô só perguntando. Tá bom, você cala a boca aí. Caralho, você tomou um pau de um milhão. Não, conta a sua história, vamos lá. Porra, conta a sua pra mim. Não, você não vai negar, você é um entrevistado, você se ferrou em Miami. Eu tô aqui pra ver os outros se ferrar, não eu, vai lá. Não, foi o seguinte, cara. Eu, quando comecei a melhorar um pouquinho de vida, todo brasileiro quer ir pra Miami, né? É. Só que os bestas não sabem falar inglês. E eu sou um dessas bestas. Eu também sou um dessas bestas. Rapaz, eu fui pra aquele negócio, cheguei lá no aeroporto, que é gigantesco, tinha que alugar um carro. Fui lá alugar o carro, a mulher falou pra mim, inglês. Não sei o que, carro e não sei o que, não sei o que. Eu falei, moça, one car, one car, one, one. My family, my family, car family, family. Falei aí. Ok. Aí ela perguntou um lance que eu não sabia. O que que era? O GPS daquela porra. Ela queria me alocar um GPS. E queria também me dar um, vender um seguro de bagagem. Ó, o pessoal que tá indo pra lá, presta muita atenção nessa história. Seguro de bagagem. Falei, seguro de bagagem, rapaz? Eu só tenho cueca véia, pra que que eu quero isso? Falei, não quero isso não, não quero isso não. Aí, peguei o carro e fui. Com um monte de criança. Minha mulher, minha cunhada, todo mundo. Quantos filhos você tem? Eu tenho uma só. Mas aí tinha o meu sobrinho, minha sobrinha. Uma molecada. Pegou aquelas vãs grandes, né? Pra economizar todo mundo, aqui é a coisa, né? E, cara, as crianças com fome, vontade de comer arroz, feijão. Comida de brasileiro. E bife e batata frita. Eu parei em frente de um restaurante e aí veio o cara do valet lá, né? Falando em inglês comigo. Eu não sei o que é, vai estacionar. Falei, amigo, fala em espanhol. Ah, brasileiro? Eu também sou brasileiro. Ah, que isso, cara? Bem-vindo aqui. Ó, pra estacionar aqui, tem um restaurante muito bom, que as crianças podem comer, não sei o que, tal, tal. E é 25 dólares pra estacionar. Falei, o que? What? What? Primeira coisa que eu ia falar em inglês. What? Ele falou assim, é 25 dólares, bem-vindo a Miami. Falei, não, você tá maluco, cara. Eu vou dar a volta ali. Eu ponho 2 dólares naquele negocinho lá. O parquímetro. E tá tudo certo. Então tá bom, fica à vontade. Fui lá e parei o carro. Voltei pra comer com as crianças, estamos comendo, beleza? Sabe o que? Porque quando eu voltei pra pegar o carro, tinham levado todas as minhas bagagens, todas, mas não tinha nada no carro. Você tá brincando. Não tinha nada, não tinha mala, não tinha nada. Por sorte, eu tinha os passaportes na bolsa. Você saiu daqui pra ser roubado nos Estados Unidos. Cara, foi muito ruim, cara. Pois é, de Osasco para os Estados Unidos. De Osasco para os Estados Unidos, bicho. Cheguei lá, não, e outra coisa, aí começou um desespero danado, porque minha mulher começou a chorar, minha cunhada começou a chorar, minha sobrinha começou a chorar, minha filha que tinha, sei lá, 5 anos vomitando na rua de nervoso, de nervoso. E aí chama a polícia. Aí eu fui chamar um policial, é de verdade que esse policial é o gordão de lá. Eu não sabia que era. Aqueles igual do Simpson que come rosquinha. Rosquinha, com copo de café assim no carrão dele, com o computador aqui. Falei, ó, what's the problem, man? Falei, eu tô fudido ali, cara. Roubaram os negócios, meio ali, hã? Falei, porra, aí vai daqui, vai dali, alguém me ajudou, chamou ele, falou, vou fazer um boletim de corrença e tal, e não deu nada. O brasileiro devia estar envolvido, né? Eu sei lá, meu. Não é de se duvidar. É você que tá falando, e eu quero ser seu advogado. Boa. E o que que deu depois? Não, perdeu. As mulheres, só tinha roupa do corpo. Mas ainda bem que você tinha pagado o seguro bagagem. Não, lógico que não, só burro, não fiz o negócio. Se ferrou. Não, não, tem coisa pior, não acabou não, cara. O que, cara? Fomos pro hotel, dormimos, no outro dia eu fui jantar. Ficamos o dia inteiro no coisa, porque as mulheres foram tentar comprar umas roupas e tal. Na hora de jantar, como eu não sei inglês de novo, o que que aconteceu? Eu estacionei o carro, tinha uma plaquinha, eu sabia o que tava escrito, fui jantar. Quando eu voltei, cadê o carro? Aí chegou o sócio do Danilo e pegou o carro. O Danilo, o carro não tava lá. Aí todo mundo começou a dizer, aí roubaram o carro, pelo amor de Deus. Aí minha filha já começou a ter crise de asma, e eu desesperado, o que que eu faço? Vi um taxista. Falei, moço, você fala espanhol? Ele falou, sim, sim. Falei, espanhol, falei espanhol. Falei, o que foi? Qual o problema? Falei, rapaz, meu carro tava ali, sumiu. Ele falou, não, não pode parar, é lugar proibido, não pode parar, o guincho levou, o guincho levou. Então me leva no guincho. E aí, cara? Ele falou, então vem comigo. Eu falei, peraí que a minha família vai junto aí. Tinha eu, minha mulher, minha filha, minha sobrinha, meu sobrinho, meu cunhado e minha cunhada. No guincho. E o taxista, dentro de um táxi. Você tá louco, cara. Chegamos lá no taxista, é um vidro blindado com um cortinho, assim. Eu falei, por que que os caras não falam o negócio direitinho? Depois eu entendi. É só um vidro blindado e um cortinho. Falei, moço, meu carro tá aí dentro? Em inglês. Vou lá no taxista. O senhor pode conversar com o moço lá pra mim? Aí veio o taxista, falou em inglês, o carro... Falei, aperta o alarme, se fizer o barulho lá dentro é porque o carro dele tá aí. Falei, aperfeitamente. Ah, tá lá. Ah, maravilha. Paga o moço que eu quero tirar. Quanto que custa? 300 dólares. Que bica, bicho. Já tô fudido, já não tenho roupa aqui. Vou gastar... Mas vai, né? Passa o cartão aqui, depois eu pego o emprestado com o Carlos Alberto e eu pago essa porra. Falei, não aceita cartão. Cash, cash. Caramba, cara, que situação. Como é que tem 300 contas no bolso, 300 dólares no bolso? O trabalho na praça é nosso, rapaz. É 30 dólares no máximo. Aí o free taxista, moço, o senhor não tem um dinheiro pra pagar ele? Falei, ah, eu pago ele, tudo bem. Lá no hotel você acerta comigo. Falei, faz sua gentileza, foi um anjo da minha vida. Aí ele pagou. Tirei o carro. Fui embora com o carro. Eu, meu cunhado e meu sobrinho. Num carro. E as meninas no táxi pro carro. Pra acertar com o cara lá. Cheguei no hotel em, sei lá, 10 minutos, né? E tô esperando o táxi vir. Em 15, não chegou. Em 20, não chegou. Caramba, cara. Em 30, não chegou. Eu falei, gente do céu, agora sequestraram a minha família, gente. Que bonito, que lugar desgraçado esse Miami. Por que que eu vim nessa merda, gente do céu? Eu falei no seguro família também, né? Seguro família. Porque seguro, gente. Parece coisa de filme, cara. Aquelas férias frustradas. Fui lá no gerente do hotel, falei, moço, o taxista tá trazendo, sumiu, já tem 40 minutos, não vem. Como é que eu faço? Chama a polícia. Eu vou chamar a polícia mesmo. Chama a polícia pros taxistas, que eles sumiram com a minha família. Chama a polícia. Que número que é o táxi? Falei, o táxi tem um número lá, 455 na porta. Ele falou, não, você tem que saber a placa dele. Mas por que que vocês não avisam as coisas aqui, gente? Caramba, cara. O número lá não tem nada a ver. Lá é uma licença que ninguém acha. Falei, pelo amor de Deus. Aí 40 minutos depois, entra o taxista lá com o carro, com a minha família, eu já cheguei louco. Falei, onde é que você estava? Que porra é essa? Vocês querem me matar do coração? Eu falei, não, calma. Esse taxista... Ah, minha filha, a asma piorou. Então nós tivemos que ir numa farmácia pra comprar o remédio de asma. Só que lá não vende receita, não vende remédio sem receita. Que férias dos sonhos, hein? É. E aí, cara. Eu falei, como é que vocês compraram o remédio de asma? O taxista foi lá atrás, deu 50 dólares pra moça pra poder comprar o remédio. Falei, 50 dólares de caixinha. Falei, é? Puta que marinha. Você sai do Brasil pra ter que subornar a farmácia. Quanto foi a gorjeta pro taxista? Eu não sei, cara. Falei, quanto que deu o bolo todo aí? Ele falou, aí foi 300 da multa, 50 não sei o quê. Um mais um, a farmácia. E ele, o preço dele. Eu paguei sem reclamar. Eu quase dei um beijo na boca dele. Falei, vai com Deus, moço. Que loucura. Que loucura. Então, se o pessoal quiser ir pra Miami, tá? Tem um taxista super bacana lá pra vocês. Voltou pra Miami depois disso? Não, você tá louco. Você pegou trauma de Miami, cara. Vou nada, vou nada, vou nada. Não sei falar inglês ainda. Eu não sei falar. Então, o pessoal que viaja lá, presta muita atenção. Estão roubando tudo quanto é mercadoria que tem lá no porta-malas. O pessoal vai fazer compra, deixa a mercadoria e a hora que volta não tem nada. O brasileiro acha assim, não, aqui é Estados Unidos. Aqui, roubo é no Brasil, aqui é relaxa. Relaxa nada, bicho. Vai nessa, eu tive que aprender na marra lá, rapaz. Que loucura, cara. Foi ótimo.